Oi gente! Nesse vídeo eu vim ensinar a fazer essas lindas decorações e serve como lembrancinhas e ainda é tudo com materiais recicláveis. Vamos lá aprender? E pra essa primeira ideia eu vou usar esse vidro de palmito. E vou usar essa fita crepe para fazer a marcação e vou fazer desse jeito. Vou colocando a fita em volta do vidro e depois retiro a do meio e coloco por baixo da outra. E com uma esponja eu vou dando batidinhas com verniz fosco no vidro. Espero secar e passo outra vez. E fica assim. E vou retirando a fita com cuidado. E com um palito com algodão e acetone eu vou passando no vidro para limpar. E aqui eu vou usar essas pérolas para decorar. E olha só gente como tá ficando lindo! Com uma fita decorativa eu vou colocar na parte de cima e colar com cola quente. Eu coloquei garfo de plástico para decorar a mesa em qualquer ocasião. E para essa segunda ideia eu vou usar essa garrafa de leite de coco. Vou fazer uma marcação com a fita crepe e passar cola branca escolar com pincel na parte de baixo da garrafa. E vou colocar glitter prata jogando aos poucos e esperar secar completamente. E retirar a fita com cuidado. E vou decorar com uma fita prata e colar com cola quente. Com o molde de estrela eu passo para o EVA e vou passar cola branca e colocar o glitter. E esperar secar. Vou pegar um palito de churrasco e cortar com estilete e termino quebrando o palito. Com a cola quente eu vou colar as estrelas no palito. E fica assim. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E fique por dentro de todas as novidades. Beijos e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho